É pra justiça, liberdade, igualdade e união O fundamento foi dado, passada a todos irmão Na vitória ou na derrota, na tristeza ou na alegria Um fortalecendo o outro, dia e noite, noite e dia Um fortalecendo o outro, dia e noite, noite e dia E já chegou os tripé, que veio lá do Islã Encomendou da Jamaica, aquele puro gudã Ciclonado e tatuado, é os guerreiros do morrão E se tentar invadir, nós tá bem pronto pra missão Só menor especialista, revoltado, nós tá louco E se morrer um dos nossos, pode ir pra que nasce outro O crime não acabou e nunca vai acabar Com muita fé em Jesus, vamos ver onde vai chegar Colete a prova de bala, pesadão de parafal Operação na favela, passei em rede nacional O primeiro passou na Pande, na Globo e o SBT Os menor tá sem camisa, de fuzil na Tenerê Avisando os moradores, os terceiros tá na maldade E levou dois dos menor, é privado a liberdade A coroa avisava, nunca ia visitar Mas quando o menor caiu, um dia veio a faltar Mãe pode ficar tranquila, vou ficar aqui mó tempão O agente me avisou que eu peguei a internação Mas só que o tempo passou e hoje eu tô na quebrada Tô revelando a família e toda rapaziada É pra justiça, liberdade, igualdade e união O fundamento foi dado, passada a todos, irmão Na vitória ou na derrota, na tristeza ou na alegria Um fortalecendo o outro, dia e noite, noite e dia Tamo junto, família Cabral, Bró Produções